Mais uma imagem e credibilidade, o podcast que trata de assuntos de Brasília, bastidores, análises, enfim, o que acontece na capital federal, diretamente dos estúdios do Jornal de Brasília, o nosso parceiro neste trabalho, e hoje com uma convidada para a Ládia Especial, a jornalista Helena Chagas. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. Do Maranhão. Eu, Andamara. Portanto, estamos chegando ao episódio de número 9. Portanto, vamos começar. Muitos assuntos para tratar, né, meus amigos? Muitos assuntos para tratar com essa especialíssima convidada que a gente trouxe hoje aqui para o estúdio. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Maravilha, maravilha. Eu queria, antes de você, fazer as apresentações, porque eu acho que as apresentações da Helena, por mais que a gente faça bem feita, serão poucas de anos da grandeza dela. Vamos tocar, vamos tocar. Mas é importante, Helena, a gente sempre fala com o nosso público que nós temos canais e redes sociais para que nos sigam. Nos nossos canais, no YouTube, façam a ativação da nossa campainha, para poder ser o sininho, o sininho. Para poder ser avisado de tudo que acontece, das novas publicações. Enfim, nos sigam no Imagem e Credibilidade. Mais apresentações. Vamos lá, Rodolfo. Então vamos lá, é um prazer enorme a gente estar aqui com a minha amiga de muito tempo, Helena Chagas, ministra Helena Chagas. Bem lembrada. Foi ministra como a gente, vocês devem lembrar, foi ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência, né? É uma jornalista de muito tempo. Nós trabalhamos juntos no Estadão e no Globo, né, Helena? Filha do saudoso Carlos Chagas, jornalista... Que foi no chefe, no mochete. É fantástico também, Helena. É uma referência de jornalismo político equilibrado, de jornalismo político de qualidade. E está aqui com a gente só para brilhantar aqui o nosso conteúdo. Vou esconder debaixo da mesa, de tanto vergonha. Helena é uma referência do jornalismo político brasileiro. Isso é um prazer enorme estar aqui. Eu estou com a inveja de vocês dois, desfrutando a sua conversa. Mas semana que vem você estará aqui, né? São meus companheiros, Estevam, Alexandre, Rudolfinho, da vida toda, né? Dessa batalha aqui da gente gastar a sola de sapato, ficar na porta do Alvorada, na porta do Planalto. É isso. Coca-Cola quente, sanduíche frio. A gente aqui tem muita coisa em comum. A gente aqui, né? Sempre se frequentou a mesma praia, né, amigos? É verdade, é verdade. E começando até por essa praia, que é a política brasiliense ou nacional, que a gente está sempre andando atrás dela de uma forma ou de outra, gastando sola e comendo comida fria. É isso aí. E essa semana, Helena, Rudolfo e Estevam, a gente teve uma avalanche de notícias relativas à política com reflexos diretos na vida do presidente da República. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro queira colocar o assunto como fora do Palácio do Planalto, no qual ele não tem envolvimento, não tem como. O filho de César é filho de César. É o filho do presidente. Além do mais, ele é um senador da República. E, querendo ou não, grande parte da campanha foi toda alicerçada com base no chamado gabinete familiar, se a gente pode dizer assim. E essa crise veio à tona depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de tirar a crise da própria casa. Ele acabou levando de volta para a origem do problema a situação. E Flávio Bolsonaro enfrentou uma grande operação no Rio de Janeiro. Ele, seus familiares, a sua própria mãe, enfim. A notícia foi muito, muito comentada e muito vista. O que nós vamos trazer para vocês é justamente a análise desse fato. O que aconteceu por trás de tudo isso e o que pode acontecer com o governo Jair Bolsonaro e seus reflexos. Vamos começar com a Helena? Claro. Né, Ladies First? Que honra. Helena, o que você acha aí desse episódio e, principalmente, do reflexo para o governo do presidente Jair Bolsonaro? Meninos, eu acho desastroso. Porque esse episódio, embora ele atinja diretamente o filho do Flávio, é impossível que o presidente Bolsonaro se descolhe completamente disso. O Queiroz, antes de ser amigo do Flávio, era amigo do pai do Flávio. Uma boa parte dos funcionários que depositaram e deram dinheiro lá na conta do Queiroz são parentes da ex-mulher do Bolsonaro, que não é a mãe do Flávio, ou seja, da madrasta. Por que que o Flávio ia contratar os parentes da madrasta? Bem lembrado. Não é? Então, você tem aí uma série de elementos e muitos outros que relacionam o presidente a isso. Eu não acho que, do ponto de vista jurídico, vai bater no presidente de uma forma fácil, não. Eu acho que é difícil você investigar, chegar lá, eu acho que bate no Flávio, a justiça é lenta, ele é filho do presidente, dificilmente será cassado. Porém, do ponto de vista político, isso deixa o Bolsonaro acuado, emparedado. E o que que é um Bolsonaro emparedado? O Bolsonaro, em suas condições normais, já é para você tomar um certo cuidado. O presidente da república, emparedado, ele busca, mais do que nunca, ele busca confrontos, ele busca conflitos. Então, o que a gente teme nesse momento, em que a economia até está dando sinais de recuperação, devagarzinho, o Congresso votou um monte de coisa esse ano, votou a Previdência, já tem número aí, ah, o emprego está melhorando um pouquinho, a inflação está baixa, os juros estão baixos. Mas você tem, no meio do caminho, você tem um Bolsonaro acuado, com as denúncias contra o filho, pronto para comprar brigas à torta e à direita, para desviar o foco disso aí. O exemplo já foi aquela ameaça que ele fez de vetar o fundo eleitoral. Perfeito, mas vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Não posso dar um spoiler, não. Acusou o governador Witzel. Enfim, ele o tempo todo, ele tenta abrir confrontos para reagir a isso. E isso para o país é muito ruim. É, nós estamos vivendo um momento de muita guerra. Mas e você, Rodolfo? O que você vê desse cenário? É, eu acho, assim, na linha do que analisava a Helena, né, Estevão Alexandre, o grande problema é o desgaste, é o desgaste que isso provoca. Porque você pode até ter alguns políticos, filhos de políticos, que têm trajetórias próprias e tal, descoladas dos seus pais, avôs, né. Você tem exemplos aí. Não é o caso dos filhos do presidente. Pelo menos ainda não é o caso dos filhos do presidente. As trajetórias políticas do Flávio, do Carlos, do Eduardo, são trajetórias diretamente ligadas à trajetória do Bolsonaro. Eles são políticos porque o pai já era político. E nesse momento da vida deles todos, o pai ainda é a principal referência. Então, não é possível, não há hoje como, por mais que o presidente queira tentar, ele querer descolar qualquer atividade, que seja do Flávio, das atividades dele. Evitar esse desgaste é impossível. E aí leva ao seguinte, a você desconfiar que esse tipo de situação, esse tipo de esquema que está se investigando ali, ele também se desdobre para os esquemas do restante da família. Porque envolve aí filho, envolve aí madrasta, né, a mãe do Carlos Bolsonaro. Enfim, então é um negócio de família. Ainda tem a história, como a Helena está lembrando, do envolvimento possível que se está investigando com milícia. É um desgaste muito grande para quem fez uma campanha e se elegeu todo em cima da questão de que ele ia resolver o problema da corrupção pública. Sim, então vamos chamar aqui para a nossa conversa nosso amigo e jornalista Estevam Damasio. Estevam, essas repercussões todas que estão sendo avaliadas aqui por nós e por você daí, o que você acha, qual a repercussão direta que pode haver para o presidente da República, Jair Bolsonaro? Alexandre, Helena, Rodolfo, eu endosso todas as análises dos repartos políticos feitas pelo Rodolfo e pela Helena, mas eu gostaria de colocar na nossa mesa aqui, no nosso caldeirão de assuntos, as repercussões para as imagens dos judiciários do Ministério Público que na minha visão foram julgadas pelo furacão da polarização política e para que você tenha uma ideia, o Bolsonaro já reagiu comparando o filho Carlos, o filho Flávio, perdão, ao jogador Neymar, atacou o juiz que está presidindo o inquérito e novamente atacou o Vipsel, governador do Rio de Janeiro. Na visão dele, governador do Rio de Janeiro, na visão dele, Bolsonaro, ele estaria protegido das investigações, ou seja, toda essa disputa política põe em cheque a credibilidade de todas as instituições que para a democracia brasileira são fundamentais, o Ministério Público e o Judiciário. Eu considero importantíssimo que qualquer investigação seja pesquisa de pressões políticas ou de interesses escusos. Toda investigação tem que ter um caráter técnico, jurídico, mas, sinceramente, neste momento, qualquer que seja o alvo da esquerda, da direita, parente ou não do presidente, você vai ter essa guerra de interpretações que, no fundo, acaba tirando, repito, a credibilidade de todas as instituições fundamentais. É um momento lamentável, onde, infelizmente, a tática do conflito tende a valer nesse momento. Perfeito, Estevam. E nessa tática, ou nessa estratégia de confronto, que acabou levando até o presidente da República ao poder, porque foi justamente essa forma combativa dele que polarizou o Brasil, no que o Rodolfo gosta muito de chamar de flaflu, né, e acabou fazendo que a torcida que quisesse o presidente Jair Bolsonaro o elegesse. Enfim, se é da democracia, nós estamos nesse jogo e estamos acompanhando ele de perto. O que eu imagino, Helena e Rodolfo, é o que vai acontecer daqui para frente. Porque um presidente que ele tem, gradativamente, perdido aliados importantes, ele tem entrado nessa forma combativa, em choque com o próprio partido que o elegeu, está agora tentando refundar o novo partido. Ele tem uma situação, infelizmente, para ele, mais familiar, que o afeta diretamente, como nós conversamos. Ele tem uma série de reformas, uma agenda importante no Congresso. ele tem uma popularidade que não é mais tão forte como era um ano atrás, né. E ele tem, apesar de ter passado, eu acho que quase 30 anos no parlamento, uma inabilidade para algumas coisas da política. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? O ano de 2020 está chegando, meus amigos. E eu acho que nessa situação, e vou puxar para a conversa o nosso outro tema, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, vai ter muito mais trabalho. Paulo Guedes talvez não tenha o conhecimento político de Jair Bolsonaro, mas tem pelo menos um respaldo muito grande da parte da classe política. Portanto, eu coloco aqui na mesa. Essa semana, Paulo Guedes resolveu dizer, pelo menos do seu desejo, de taxar transações digitais. Ele até fez uma brincadeira, que hoje pega-se um telefone aqui, um telefone ali, junta-se os dois e passa o dinheiro. E aí tem que se tributar. Nesse quadro e nesse cenário político que nós tratamos, Helena, em primeiro lugar, você acha que tem clima no Congresso Nacional? Eu acho que não. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou isso ontem bem claramente, que não vai passar. Embora o Guedes, sob esse ângulo que você lembrou aí, Alexandre, ele é visto pelo Congresso e pelas elites econômicas, pelo PIB, como um fator de estabilidade para o governo, em contraponto ao Bolsonaro, que é um fator de instabilidade permanente. O Guedes costuma ser, o Guedes e a legenda liberal dele, costumam ser lembrados como a razão pela qual o Bolsonaro ainda tem algum apoio, como você disse. nesse caso aí do imposto sobre transações, o Guedes, eu acho que ele cometeu um erro ao colocar esse assunto assim, cruamente, assim, A inabilidade política dele. porque realmente ele não é um político, ele não tem habilidade política, e acho que ele nem tem que ter como ministro da Fazenda, não é o requisito essencial para um bom ministro da Fazenda. O bom ministro da Fazenda tem que se articular bem com os setores produtivos, com a economia, tem que entender de economia, etc. Mas, nesse caso agora, como você tem um enorme vazio político por parte do Presidente da República, alguém no Executivo tem que ocupar esse espaço. Essa pessoa, durante a reforma da Previdência, de certa forma, tem sido o Guedes, porque o Guedes encanta o Rodrigo Maia, setores do Congresso, nós temos um Congresso bastante conservador, bastante liberal, então, há uma coincidência de agendas. Só que o Guedes, sozinho, ele mostra a cada episódio desses que ele também não tem condição de ser o condutor político do país, porque ele também não foi inventado para isso. Tá, então eu vou puxar o Rodolfo para essa conversa, porque é o seguinte, Rodolfo, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito basicamente com três pilares, né? Segurança pública, que tem a cara de Sérgio Moro, né? Economia ou volta da melhoria econômica, que tem a cara de Paulo Guedes, né? E, claro, é um revanchismo, ou talvez um retorno do que o projeto, que não deu certo, enfim, uma forma de fazer o tal do Flaflor acontecer. Então, basicamente, o pilar econômico com o Guedes, o pilar segurança pública com o Moro, os dois um pouco estremecidos nesse momento. Helena falou bem sobre a questão, até que Rodrigo Maia resolveu já dizer esse tipo de imposto aqui no PAS. Fora isso, nós temos outras reformas. Como é que você vê o ano para Guedes agora? Eu acho que é complicado, é toda uma situação complicada. A gente lembrando, inclusive, que tem mais um fator com relação ao ano que vem, que é um ano de eleição, né? Um ano de eleição é um ano em que tende a esses confrontos aí se agudizarem, né? A gente até já conversou aqui outras vezes, né, Alexandre, que existe um método na questão do confronto, né? Algumas pessoas imaginam que existe esse método, que é a tal história da estratégia militar dissonante, que o professor Piero Lerner, lá da Universidade de São Carlos, diz que é o que se adota em termos de estratégia, né? Mas aí é isso, quer dizer, se o confronto deixa as tropas aí animadas, prontas aí, né, para ir para as suas trincheiras, por outro lado, aí gera essa situação de intranquilidade, de instabilidade que não é boa, né, quando você está num governo. Então, o que acontece? Diante dessa situação aí de confronto permanente, o Rodrigo Maia já chega e diz assim, olha, esse negócio aqui não passa. E aí o presidente pega e joga com a história do fundo eleitoral. Nós ficamos num momento de guerra permanente quando você precisa de ter tranquilidade para provar as coisas. E eu vou lembrar que você sempre fala as questões relacionadas ao Rodrigo Maia, inclusive a gente falou nos dois últimos podcasts relativo ao movimento do centro, e hoje o Onyx Lorenzoni aparece no noticiário dizendo que candidato de centro não ganha. Então, ou seja, Rodrigo Maia volta a se colocar no cenário com uma voz dissonante, né, na estratégia dissonante, mas querendo ou não comanda a Câmara por mais um ano. E o presidente vai precisar desse comando se quiser provar alguma coisa. E ele, Alexandre, só para interferir aqui um pouquinho, ele é do mesmo partido do Onyx Lorenzoni. Perfeito, bem lembrado. Você vê uma fusão total isso, né? Doideira total. O Rodrigo Maia, só para complementar esse raciocínio, ele se coloca muito como a voz do bom senso, né? Ele tenta, ele está apostando, inclusive eleitoralmente, na ideia dele ser a voz do bom senso. É, ele é candidato, candidatismo. Ou o governo do Rio ou a presidência da República. Dessa confusão toda, o Rodrigo Maia virou um estadista. Isso. Quem conheceu ele, acho que a gente viu que a gente veio na nossa cidade da República. Estevam Damásio, vamos para a conversa. O que você acha disso, meu amigo? Eu acho que o governo Bolsonaro, mesmo que nós falamos aqui, eu acho que por mais de duas vezes, continua brigando por não ter um elo forte entre executivo e legislativo. alguém que saia caminhando no Palácio do Arnaldo e entra pela porta lateral do Senado, pela porta principal da chapelaria, como queiram, para alguém que consiga fazer esse trânsito das propostas que tramitam na Câmara e no Senado. Onde o governo Zóri já tem uma emoção totalmente ineficiente para fazer esse papel e pior é que eu, pessoalmente, não vejo, não vejo alguém que desfrute da confiança extrema do presidente Jair Bolsonaro e que consiga também, com racionalidade e inteligência política, criar um clima de consenso em determinadas propostas que interessa ou diretamente a área econômica. Mais uma vez, pela falta de um político, com um tema aí, o senhor que faça essa sorte ao Congresso, como um que é imaturo politicamente, tem que se expor, fortalecendo de novo, dentro de bandeja, o discurso pronto para Rodrigo Maia. É, mas aí eu vou fazer um contraponto, porque justamente essa questão da expectativa econômica ou de crescimento ou de melhoria do Brasil é o que está levando esse governo a seguir, porque está todo mundo muito esperançoso. E Paulo Guedes virou o capitão desse navio. E ele, inclusive, essa semana, falou que o PIB nosso vai ser duplicado a cada ano, pelo menos a expectativa do ministro. Os empregos chegaram a quase um milhão agora em dezembro, ou seja, os números são bons, mas a gente entende muito bem, todos nós vivemos a vida e o dia a dia. O que interessa é a gente poder sair para o mercado e comprar o nosso quilo de carne, não é verdade? Poder os nossos filhos ter uma condição de uma boa educação, enfim, a gente ter um pouco de dinheiro no bolso. Isso ainda não aconteceu. Mas essa expectativa tem feito o governo avançar. Porém, porém, tem um ponto que eu quero colocar aqui na nossa mesa. Tem uma discussão que vai dar muito trabalho para o governo, chamado fundo eleitoral. O presidente da república avisou que vetaria o tal fundo de 3.8, que realmente, entre nós, é uma coisa estrondosa, para não falar outro nome. Aparentemente, a proposta partiu do presidente, de redução. O número chegou a 2 bi. Os políticos precisam desse dinheiro. Eu, pessoalmente, acho que a forma de se colocar dinheiro em campanha política deveria ser aberta. Essa é a minha posição, deixando claro. É o pensamento do Alexandre, a qual eu acho que tem que ter nome. O cara apoiou, ele trabalha para a empresa tal, ele apoia o setor XY. E fique claro, cada um vota em quem quer e é aberto. Esse fundo eleitoral foi uma forma de falar que as empresas não dominam. No final das contas, o governo está gastando uma fortuna. O que eu quero colocar na nossa mesa para a discussão é o seguinte, o fundo vai ser de 2 bilhões ou não vai ser de 2 bilhões? Bolsonaro pede para reduzir, Congresso reduz. O valor agora são 2 bi e Bolsonaro disse que vai vetar. Hoje, Bolsonaro já disse que por orientação jurídica pode não vetar. Enfim, meus amigos, que rolo é esse, Helena? Olha, eu acho, Alexandre, Rodolfo, Estevam, que para tratar dessa questão, a gente tem que limpar, passar um pano ali em grossas camadas de poeira demagógica que cobrem este assunto. Tem que ter eleição? Tem. É da democracia. Vai ter eleição? Vai. No momento que o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, proibiu o financiamento privado de empresas e o Congresso aceitou, porque depois votou leis nesse sentido, o Congresso poderia ter votado uma emenda constitucional regulando a contribuição das empresas, permitindo, no momento em que o Congresso aceitou isso, o financiamento da eleição é público. Você tem que financiar a eleição de alguma maneira. não dá para você fazer uma eleição sem despesa. Lógico que você não pode ter despesas absurdas, como se tinha antigamente, uma distorção, era uma origem de corrupção constante, as campanhas eleitorais e os escândalos que ocorreram no Brasil mostraram isso. Mas você tem que financiar. O que o Bolsonaro está fazendo nesse momento? O Congresso aprovou os 2 bilhões porque o governo pediu que fosse reduzido para os 3,8. E 2 bilhões era a proposta do governo. 2 bilhões era a proposta do governo. E é em boa hora isso. Houve até um acordo lá na noite, lá da votação do orçamento. Aí no dia seguinte o Bolsonaro, coincidentemente o dia em que saíram as denúncias contra o filho dele, lá no Rio de Janeiro, em que saiu a operação que reforçou. O caso Queiroz estava congelado. Aí depois que houve a decisão do Supremo de permitir o acesso às informações de classe, o caso Queiroz, pumba, estourou de novo. No dia que estourou o caso Queiroz, vem o Bolsonaro e diz assim, ah, eu acho que eu vou vetar 2 bilhões porque não tem que ter dinheiro para a eleição. É evidente que foi uma declaração impensada, não, pensada, porém irresponsável com o propósito político. Vamos desviar o foco, eu vou aparecer como um presidente probo que não quer gastar muito dinheiro em eleição. É austeridade. É austeridade. Só que não durou nem 24 horas, porque ontem à noite ele já estava dizendo que não, se eu vetar, eu posso ser processado por crime de responsabilidade, etc. Porque é evidente que alguém chegou para ele e disse assim, ah, meu filho, impossível, inviável, você não vai fazer isso. E outra coisa, Helena, o pano de fundo também é um embate com o Congresso que nesse momento, de maneira nenhuma, é saudável para ele. Não é saudável, mas eu acho, Alexandre, o Dolfinho e o Estevam, que ele vai insistir todos os dias nesse embate com o Congresso, que é a maneira dele tentar desviar o foco do pior problema dele, que é a corrupção, que é atingindo o filho dele. Helena falou uma coisa muito importante, Rodolfo, a história dessa estratégia, ou rotina, do presidente de estar sempre em embates. Esse embate com o Congresso Nacional, ano que vem chegando. Nós estamos agora num momento que tivemos, não quero dizer que as coisas acontecem no Norte e se repetem no Sul, mas o impeachment, ainda não finalizado, nos Estados Unidos, que levou o presidente Donald Trump a sofrer um processo que só três presidentes na história americana sofreram, dá algum recado para o Brasil. Helena fala de embates no Congresso, situação de necessidade de aprovação de reformas. Como é que Bolsonaro vai seguir com isso, Rodolfo? Pois é, eu acho que foi bem lembrado você falar aí da situação do Trump, porque essa estratégia de confronto é uma estratégia replicada do que é feito lá nos Estados Unidos pelo Trump e na Rússia pelo Vladimir Putin. Eles são meio os artífices dessa ideia de você criar esse processo de guerra permanente e tentar lucrar com isso. e o que acontece ali acho que a minha impressão é que no final das contas lá no Senado o Trump acaba escapando porque ali ele tem maioria os republicanos tem maioria mas de qualquer modo não dá para negar o imenso desgaste de você ser um presidente num processo de admissão de impeachment. E o que isso pode significar para o Brasil? Isso daí eu acho que mostra, Alexandre o seguinte que essa estratégia de confronto ela tem seus problemas né ela gera esse tipo de situação e ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos o Bolsonaro terá será que ele tem a garantia que o Trump tem lá com relação ao Senado de que ele possui maioria congressual nessa confusão que ele faz que muda de partido cria partido novo quer dizer numa situação parecida aí o Bolsonaro tem a a a certeza de que ele tem a segurança de escapar de um processo desse não sei mas vamos passar essa pergunta para o Estelho você responde essa pergunta Estelho eu acho que é preciso comparar o destino são parecidos é melhor claro é o estilo do confronto do Trump foi adotado desde o Brasil e o Bolsonaro a desgraça de processo de impeachment o processo político de impedimento de um presidente da república só se materializa quando a economia está em frangalhos ou está no estado muito ruim o que não é o caso dos Estados Unidos a economia americana continua muito sólida então os todos os setores da economia americana não vão dar a fragilidade que o Trump deveria ter para cá aqui no Brasil é uma situação diferente o Brasil da economia está tirando o volcão do narizinho acima da linha da água mas ainda falta muito para a gente que a economia sobe com bases mais fortes que a segura e se tratando de Bolsonaro a Helena foi mesálgica muitas vezes nós pensamos que o governo Bolsonaro não tem uma estratégia de comunicação definida mas no caso do fundo eleitoral ele foi terceiro além de tentar deixar o foco sobre as pesadas suspeitas recaem sobre o filho Flávio Bolsonaro ele jogou para a plateia primeiro batalha do teto cai de 3 bilhões de transparções bilhões depois eu não vou transicionar aí na hora depois eu não queria transicionar mas foi aconselhado para não ter problema jurídico para a culpa não tinha é um grande discurso que ele poderia adotar uma estratégia de comunicação esteve é muita confusão mas isso nos ajuda porque tem muita conversa para a gente ter mas infelizmente chegamos ao final desse podcast episódio número 9 chegou cara conversa quando é boa a gente não consegue parar infelizmente mas já está convidada Helena Chagas retorna aqui com certeza quando vocês quiserem meninos obrigado sempre será um prazer muito bom muito bom obrigado Helena grande beijo então meus amigos o seguinte cerramos esse episódio podcast imagem e credibilidade diretamente do jornal de Brasília o jornal da capital federal o jornal que é focado na cidade de Brasília mas também no que acontece no poder enfim na capital administrativa do país continuamos a acompanhar nas nossas redes sociais imagem e credibilidade vá ao nosso site e também no youtube enfim siga-nos pegue tudo que você tem de informação através do que nós colocamos aqui e utilize na sua semana muito do que a gente discute vai valer para você em cenários em análise ou até em conversas com seus amigos estamos aqui para fazer exatamente isso uma conversa de amigos mas amigos que conhecem o poder afinal de contas são muitas décadas né algumas né não chama a gente velho tá então me despeço eu Alexandre Jardim eu Rodolfo Lago do Maranhão de Helena e Helena de Brasília muito obrigado do Maranhão